Quando você vê aqui, foi bem no comecinho ali, cobrindo o caseiro, não sei nem se já estava definitivo, acho que não. Ainda não. Maio, não, né? Não. Perfeito. Como é que tem sido, cara, trabalhar no SBT? Você já tinha uma experiência na Band, lá com a Fernanda, o Vene? Não sei se você já era amigo do Vene ou ficou depois do programa, vocês têm um trozamento muito grande. Eu sou amigo do Vene também há sete anos, que ele foi trabalhar em futebol brasileiro. O Vene era de outra área, dentro do esporte interativo. E aí ele foi trabalhar do meu lado, sentou do meu lado. E isso eu tenho muita tranquilidade de falar, porque é uma coisa que ele fala pra mim e fala pra quem tiver que... Se ele viesse aqui, ele falaria. O Vene aprendeu muito esse lado de apuração comigo. Porque quando o Vene foi trabalhar no futebol brasileiro, ele era um cara da OPEC, que é operações e tal, é outra parada, sabe? E aí ele foi lá, começou no Vitória, depois foi pro Botafogo. E hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, o Vene é o maior apurador do Brasil. É bizarro. Assim, com larga distância, o moleque é foda, trabalha pra caralho, tá ligado? Moleque que se dedica, não para o tempo inteiro. E assim, não tem nem o que falar, irmão. O moleque é foda, foda. Só que essa nossa amizade, ela acabou entrosando também lá no SBT. Mano, o SBT pra mim, Dieguinho, é uma parada que me dá prazer de fazer, sabe? Eu saio de casa todo dia pra ter prazer de trabalhar, mano. Porque é uma empresa que me dá suporte, que me dá tranquilidade. É uma empresa que você tem um ambiente lá de trabalho, as pessoas, não tem ego. A Fernanda Maia, que é outra apresentadora, crucial nisso tudo que vem acontecendo. Uma pessoa completamente maravilhosa também. Hoje posso chamar de minha amiga mesmo. Admiro muito. A Isabelle Benito, que faz o programa antes da gente. É outra pessoa, uma profissional, porra, irmão, sem palavras, entendeu? São mulheres que eu me espelho, mano, tá ligado? Muita gente me pergunta assim, Pô, Pedrosa, tu tem algum ídolo no jornalismo? Tenho ídolo não, mano, mas tem gente que eu me espelho. Essas duas pessoas eu me espelho, tá ligado? Pela forma que elas conduzem a profissão delas, pela integridade, pela falta... Tu tá assim, ego. As pessoas falam assim, ego. Ego nem sempre é ruim não, mano. Tu tem que ser às vezes egocêntrico, por quê? É confiar em si mesmo, tá ligado? As pessoas confundem ego como uma coisa ruim. Tu tem que ser egocêntrico. Se tu não falar assim, Pô, irmão, eu vou fazer um podcast e vou fazer um podcast foda, porque eu sei que eu tenho capacidade pra isso. Isso é ego, só que é confiança em você, irmão. É diferente de um ego que vai ser prejudicial pro teu ambiente de trabalho. E elas são pessoas maravilhosas, mano. Então, assim, trabalhar na SBT, com o Vene, com a Fernanda, com toda a equipe lá, é uma parada muito gratificante. E te digo muito mais. Assim, a minha vida, é... Pô, meu irmão tá aqui comigo, meu amigo aqui de infância. Mano, qualquer lugar que eu saio do Rio de Janeiro, as pessoas param pra falar comigo. Eu tenho certeza que é muito pro Alto Vasco? É. Mas o SBT é bizarro. E isso volta naquele assunto que a gente comentou antes da TV aberta. A TV aberta, muita gente assim, ah, ninguém vê mais TV aberta. Esquece isso. A maior falácia da história é falar que ninguém vê mais TV aberta. Vê e vê pra caralho. Desculpa a palavra. Não, são públicos. Públicos diferentes. Tanto é que falar, ah, o rádio acaba... Não, o rádio não tem boa audiência, mas é um público nichado. O cara da TV, o cara do... Tanto é, por exemplo, eu vejo uma diferença nítida. Normalmente, o cara que é rato de Twitter, ele não vê YouTube. Sim. Pra ver notícia, ele vai na fonte direto. São públicos diferentes. Ele segue setorista. O cara que vai pro YouTube é um cara que gosta mais de conforto. Ele quer sentar e ver alguém explicar pra ele, dar a notícia. Liga ali. Pronto. Agora, o cara que ele... Porque assim, infelizmente no mundo de hoje tem muita fake news. Caralho. E você chegou num momento que você não pode confiar em mais nada que você vê em lugar nenhum. Então, o próprio telespectador em casa, ele é obrigado a apurar. Com certeza. Pô, sai um bagulho aqui, deixa ele lá no Twitter do cara, mas chega a ser verdade. E se não fizer isso, irmão, tá vendido. Tá ligado? Porque notícia chega o tempo inteiro de todas as formas, tá ligado? Se o cara não tiver o mínimo trabalho, o que fazem de montagem aí com o meu nome... Isso que eu ia falar agora. É putaria, Diego. É sacanagem, entendeu? Se o cara não abrir lá o meu Twitter, ele vai compartilhar aquilo e o outro vai acreditar e o outro vai acreditar e o outro vai acreditar. Porque ele passa a entender que você é uma pessoa que tem credibilidade. Perfeito. Aí o cara, às vezes, não olha. Às vezes, a montagem é muito bem feita. Muito bem feita. Tá um verificadozinho e o nome é assimilar. Ou, às vezes, nem tá. Mas o cara só olha a foto assim e é isso. E a galera parece que tem um comichão no rabo de quando vê o negócio, tem que jogar pra frente, mas é meio bizarro. É muito prejudicial, tá ligado? E isso, assim, eu acho que a pessoa que faz isso é uma completa idiota, a pessoa que cria uma fake news. A gente sabe que o mundo tá cheio de idiota também, mas assim, se a pessoa acompanha minimamente o teu trabalho, tá ligado? Ela vai lá, abre o Twitter, ó, cara, o Pedrosa não falou nada disso, tá ligado? Não replica. E o que eu sempre falo pras pessoas é, abre meu Twitter, irmão. Então, dificilmente eu vou dar uma notícia antes de eu ter dado ela no Twitter. Talvez, se chegar ali ao vivo, eu tô ao vivo aqui com você, porra, ó, chegou isso aqui, eu vou falar. No SBT, mesma coisa. Mas, mano, o Twitter, ele fura o rádio, tá ligado? O rádio é o meio mais rápido, assim, de comunicação, porque tu entra ali, fala, 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 não sei o que. Agora, o Twitter é uma ferramenta completamente crucial na minha vida de crescimento do jornalismo, mas é isso, cara, é muita fake news. Sempre falo, se eu não escrevi no Twitter, irmão, 99% das vezes, não é verdade, tá ligado? Eu não coloquei aquilo ali.